Olha lá, olha as pipocando, olha lá, olha aí, ó, esse rebojinho aí, tá vendo esse rebojinho aí, ó? Essas bolhas de ar em cima, então isso aí é tudo artesistema, ó lá, uma acabou de estourar ali, ó, uma maior. Vocês estão vendo aí? Então olha só, e olha a limpeza do... Deixa eu virar o pescoço aqui que vocês vão ver uma bolha de ar subindo, quer ver? Vem aqui, ó. Olha lá, acabou de semeu bolear aqui, vocês viram? Ó, mais uma aí, ó. Ó, mais uma pequenininha, ó, ó, olha lá. É por isso que você tem... Olha o tanto de ar que tá saindo aqui, olha aqui, olha ali, gente, isso aí. Vocês estão vendo? É por isso que você precisa fazer a sangria com o motor desligado, porque onde tem ar, não tem lubrificação. E essas bolhas de ar podem causar erosônia. Olha aí a gorfada. Eu dei uma gorfada. Você viu a gorfada de ar que deu? Milionário, sei lá, aquele tufo, milionário. Olha aí. Olha aí a necessidade de fazer essa primeira... Essa primeira sangria desligada, sempre. Quando esse ar parar, aí vai estar trocado. E perceba o seguinte, não sei se vocês viram. O fluido de freio, o fluido da direção, ele vai baixando, ó. Daqui a pouco o ar sai e baixa o nível. Aí você completa. E faz a... Aí deixa no nível. Esquenta a caminhonete. Olha aí, ó. Olha. Impressionante, né? Certamente que sim. A gente se coloca o Netinho em algum lugar ali, Netício. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, o seu canal preferido. O seu canal mais amado do Brasil. Sabe por quê? Porque nós somos um canal que tem um programa dedicado aos inscritos. Que é o de sabadão de manhã. Nós temos vídeos segunda, quarta e sexta. Às 19 horas de Brasília. E sábado de manhã, às 9 horas de Brasília, o vídeo dos inscritos. Com uma caminhonete de inscritos. E com as melhores perguntas da semana. E no domingo, vídeos especiais. É isso aí. Também às 9 horas de Brasília. Show de bola? Olha o que nós temos aqui. Hilux de inscrito. Sim, Toyota Hilux. Sempre ela. Muito bem. Vou mostrar para vocês o que ela tem de especial. Fazendo revisão de lubrificação. É do inscrito nosso de Itapurá. Uma cidade próxima aqui. Só que já está acabando o serviço. Mas eu vou mostrar para vocês. Vou apresentar caminhonete. Hilux 12 e 13. Espera aí. Vamos para o vídeo. Vamos correr para o abraço. E durante o vídeo eu explico melhor. Beleza? Que o que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Como eu falei para vocês. Uma Toyota Hilux 12 e 13. Ela tem exatos 345 mil quilômetros. Isso mesmo. 345 mil quilômetros rodados. Está aqui o serviço dela. Bardal GA nos diferenciais. Bardal Power Diesel no Diesel. Carro de molejo. Fio de cabine. Óleo do câmbio. Fez um serviço de lubrificação. Menos óleo do motor. Certo? 2012 e 13. Como eu falei para vocês. Ela é 12 e 13. O nosso cliente já está com ela há 3 anos. Ele que está conversando comigo aqui. A caminhonete simplesmente não dá problema. Não dá. Netão e os bicos, Netão. Pois é. Os bicos foram trocados. Nós estamos filmando justamente a etapa da direção hidráulica. Está aqui a dupla Chocolatinhos do BDA. MM. Milionário e Messia. Entendeu? Você já gostou, né? Antigamente você ficava bravo. Agora você nem falou nada. De boa. Olha o milionário abastecendo o óleo novo. Vejam só, gente. O reservatório já foi removido, tá? Perceba que... Olha como ele está até branquinho por fora aqui. Que foi o sabão que bateu a água. Milionário tirou o reservatório fora, lavou, secou a direção e está fazendo o que? Está colocando o óleo novo. Abastecendo aqui o óleo novo. Certo? Abastecendo o óleo novo. Olha lá. Repsol. Coloca o rótulo para cá, gente. Para nós dar essa moralzona. Coloca o rótulo para cá. Olha lá. Pode girar, Nuno. E lembre-se dessa... Da manhã, eu já ensinei a fazer esse serviço. Eu já ensinei. Tem um vídeo no canal. Esse vídeo aí do card está presente no canto da tela. Aí, nesse vídeo tem um tutorial fazendo este serviço. Certo? Olha aí. Olha o Repsol. E também já fiz um review deste óleo. Sim! Eu tinha iniciado uma série. Review de lubrificantes aqui da Repsol. E o primeiro que eu falei foi justamente o Texon 3. E depois eu não continuei com a série. Eu vou ver uma hora. E a gente vai continuar esse review. Está certo? O que é o review? A gente lê o rótulo. Entende a aplicação. Entende para que são as finalidades do lubrificante. Entenderam? Muito bem. Está vendo o óleo da lubrificação? O óleo da direção. Eu quero ver a visão de lubrificação. Olha esse óleo que saiu aqui. Não é tão... Esse monte de óleo na direção... Não. Não é da direção esse monte de óleo. Esse óleo aqui é o do câmbio. E segundo o cliente, com 345 mil quilômetros esse óleo estava. Ele mesmo viu o óleo. Sentiu aquele cheiro de queimado que eu sempre falo para vocês. Falou, rapaz... Como é que está assim, hein? Olha aí o óleo saindo da direção, certo? E como eu já expliquei também em vídeo. Esse sistema hidráulico sempre tem essa mesma... Essa mesma estrutura de manutenção. Você abastece em cima e solta no retorno. Até que saia limpo. Certo? Aqui. Como estamos fazendo a limpeza. A limpeza é prudente que você faça com a caminhonete desligada. Por quê? Porque se a bomba ficar acionada e vai estar o sistema... O circuito não está fechado. Pode ser que tenha uma entrada de ar em algum lugar. Aí você faz essa limpeza com a caminhonete desligada. Depois você faz com ela ligada. Até sem limpo. Já está saindo limpo ali. Então está quase certeza que... É aqui ó. Já foi 3 litros. Já foi 2. Está indo mais um. Então 3 ou 4 litros. Olha aí. Como vocês sabem... A Águia Automecânica usa e recomenda Repsol lubrificantes. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. A nossa bomba do óleo aqui. Eu vou fazer uma máquina de trocar óleo de câmbio automático. Eu vou fazer. É o quê? Você que já é novo no canal, você que já é antigo no canal, você sabe que nós temos algumas ferramentas, a Águia Ferramentas Originais, certo? Muito bem. Muito bem. Eu vou desenvolver uma máquina de trocar fluido do câmbio automático. Aguardem, já estou com o projeto, já comecei a desenhar ela já. Daqui a pouco eu vou fazer essa máquina. Vocês vão ver. Vou deixar ela no jeito aí. Assim que eu fizer ela, aí eu apresento num vídeo. Beleza? Vocês vão ver que nós vamos fazer uma máquina de trocar o óleo. Eu vou usar, acho que eu vou usar aquele tambor ali como, vou usar o tambor do óleo automático já para fazer. Calma, calma. Show de bola. Foi feita a troca do óleo diferencial também. Foi feita a troca do óleo diferencial e a higienização do ar-condicionado e trocou o filtro de cabine. Foi feita a revisão completa de lubrificação na Hilux 12 e 13. Olha o que é o dono. Estou vendo, olha o que é o dono. E ele me falou aqui que a pastilha anda na faixa de 100 mil quilômetros com ele. Entendeu? E aí ele foi numa oficina. Ele foi na oficina e o pessoal falou assim, vamos dar um passo no disco. Ele falou assim, não, não dá um passo não. Quanto que é o disco? É X. Coloca um disco novo. Falei, rapaz, o senhor está certo. A gente vai dar um passo para economizar, mas não compensa, gente. A gente vai em Hilux, que tem aquele histórico de vibrar o freio. Então, chegou num ponto que o disco está ovalizado. Manda trocar. Beleza? Manda trocar o disco. Senão, você se complica. O milionário fazendo ali a diálise do sistema de direção. Abastece aqui. E o volante, olha. Como é que ele sai? O volante. Aqui ele já tirou, né milionário? Está fazendo a sangria. Está fazendo a sangria, né? Ele já fez a diálise. Vocês viram, olha. Ele não está mais escorrendo. Certo? Ele não está mais escorrendo. Porque já, agora sim, está em circuito fechado. Olha o ar saindo aqui, olha. Olha o ar. É visível o ar. Olha as bolinhas de ar em cima aí. Olha elas aí, olha. Olha as pipocando. Olha lá. Olha aí, olha. Esse rebojinho aí. Está vendo esse rebojinho aí, olha. Essas bolhas de ar em cima. Então, isso aí é tudo o ar de sistema lá. Uma acabou de estourar ali, uma maior. Estão vendo aí? Então, olha só. E olha a limpeza do... Deixa eu virar o pescoço aqui que vocês vão ver uma bolha de ar subindo. Quer ver? Vem aqui, olha. Olha lá. Acabou de semeu bolear aqui. Vocês viram? Olha, mais uma aí, olha. Olha, mais uma pequenininha. Olha lá. É por isso que você tem que... Olha o tanto de ar que está saindo aqui. Olha aqui, olha ali, gente. Isso aí. Vocês estão vendo? É por isso que você precisa fazer a sangria com o motor desligado. Porque onde tem ar, não tem lubrificação. E essas bolhas de ar podem causar erosões. Olha aí a gorfada. Eu dei uma gorfada. Você viu a gorfada de ar que deu? Já nasceu aquele tufo, milionário. Olha aí. Olha aí. E a necessidade de fazer essa primeira sangria desligada sempre. Quando esse ar parar, aí vai estar trocado. E perceba o seguinte, não sei se vocês viram. O fluido de freio, o fluido da direção, ele vai baixando. Daqui a pouco o ar sai e baixa o nível. Aí você completa e faz a... Aí deixa no nível. Esquenta a caminhonete. Esquenta... Olha aí, olha. Impressionante, né? Então esse ar aí, ó. Você tem que tirar esse ar. Você tem que tirar. Você tem que fazer... Ficar fazendo essa sangria no sistema de direção. Até parar o ar. Ó. É com o volante, ó. Ali o volante. Você vai virando de batente a batente, ó. Você vai girando, vai esterçando a direção de batente a batente. Até que saia todo o ar. E o diferencial do protocolo águia, né? Lavagem do reservatório. Lavagem do reservatório. Ó o milionário aí. Observando o seu olhar de águia. Sua barba tingida, com o olho queimado. Vocês estão falando batatinho dos três, né? Vocês estão assistindo o round em seis, né? Claro, né? De lei. Vocês estão assistindo o round em seis, né? Tá certo. Beleza, gente? Então, ó. Essa caminhonete, como vocês viram. 12 e 13. Excelente estado. A gente está olhando aqui. Não é melhorar? Você falou que tem bastante coisa original nela. Sim, está completamente original. Está bem conservado. Pela quilometragem, está impecável. Impecável, né? Eu estava mostrando ali. Está vendo o rádio, ó. O rádio está ali agora. O rádio da cidade, ó. O rádio da cidade. O rádio da águia. Era lá naquele cantinho, ó. Era naquele cantinho do ar. Só que ficava muito ruim para ligar e desligar quando gravar o vídeo. Eu falei, ó. Põe aqui agora. Ficou ali. Agora ficou mais fácil. Dá partida, meu senhor. Olha lá. O ar saiu. Agora dá partida. E continua... Continua fazendo a diária de batente a batente, ó. E olha lá o tanto que abaixou. Olha o tanto que abaixou. Olha lá a quantidade que baixou. Está vendo? Aí você tem que colocar no nível, né? Coloca no nível. Aquele talento diferenciado do protocolo águia. Agora você faz... Para colocar no nível... Continua de batente a batente. Para preencher todo o sistema. Perceba que não sai mais ar, ó. Ó, nem uma bolinha de ar subindo. Está vendo? Nenhuma. Se por acaso você estiver fazendo e subir uma bolinha de ar ali, não tem problema. O que não pode é aquilo que vocês viram. Gorfadas. Eu vi uma gorfada. De ar subindo aí no olho. Beleza? E aí, o que achou desse formato desse vídeo? Mostrando o final do serviço e fazendo a apresentação e dando um enfoque num determinado procedimento. Que nesse caso foi a troca do óleo de direção hidráulica. Gostou dessa novidade aí para o vídeo de sabadão? Que vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é mesmo? Então vocês acompanharam aí, ó. Os termos do serviço. Foi feita toda a parte de lubrificação embaixo. Eu vou levantar ela ali para a gente dar que ele confere. Show de bola? E se nós estamos gravando o vídeo de sabadão, o que significa? Que teremos as perguntas. Será que a sua pergunta foi escolhida? Para a sua pergunta ser escolhida, você tem que fazer uma pergunta, né? Então você coloca aí, hashtag, pergunte ao mecânico Netão. E se ela for de âmbito geral, interessante, pode ser escolhida para ser respondida daqui a pouco. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão! Olha o detalhe do protocolo Águia. Olha aí, o milionário batendo água aonde escorreu aquele óleo ali na direção, tá vendo? Bandejinha embaixo ali, certo? Para aparar a maior quantidade do óleo, certo? Mas a gente já manda para o lavador. Aqui ó, é sempre nesse dois elevador que tem que fazer o serviço, porque já manda para lá. Lá tem a caixa asséptica. Estão vendo aí, ó? Diferencial do protocolo Águia. Não pode... Vai melar? Gente, uma troca de óleo, vai melar o carro. Vai pingar um óleo aqui, vai pingar um óleo ali, vai bater no peito de aço. E olha aí, ó. Assoprando o motor. Vocês estão vendo aí? Vai... Gente, vai pegar em algum lugar. Isso é normal. O que é normal é deixar sujo, entendeu? Pode levantar aqui, milionário. Vamos levantar ela para dar aquele confere que eu falei para vocês. Ó, como eu disse para vocês também, tudo de boa na revisão. 70W90 nos diferenciais e Bardal GA nos diferenciais, beleza? O que é o Bardal? O Bardal é uma blindagem no sistema da caminhonete. O Bardal é uma blindagem. Mais uma dica aqui do BDA, tá? Na caixa de transferências, não sei se você assistiu o vídeo de sabadão, você viu que a caixa de transferências tem anel escronizado. Então você coloca o óleo GL4. Beleza? Foi colocado o GL4 aqui. Cadê a bomba? Já guardou a bomba, Messia? A bomba do GL4? Está os prásticos ali. Está os prásticos ali? Olha aqui, ó. Protocolo Águia. Peito de aço lavado e pintado. Essa dupla chocolatinho, hein? MM. Dupla chocolatinho. Milionário e Messias. Beleza? Aqui. Os frascos, ó. 75W90. Certo. Ó. GL4. Beleza? Olha lá. Bem em cima aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. GL4 barra GL5. Ok. Ele aplica no GL4 e GL5. Mas não tem, deixa eu ver se tem aditivo EP aqui, o diferencial, precisa do aditivo EP e LSD. EP é de extrema pressão e LSD é do limitador, do diferencial de deslizamento limitado. Então, o que acontece? Esse aqui tem. Esse, olha aqui. Ele é o GL5, certo? Tem o LSD, ó, aí, ó. Limited Sleep Differential e tem o EP também. API e GL5 EP. Olha aqui, ó. Tração entregal EP. Extrema pressão. Então, esse aqui vai nos diferenciais, extrema pressão, e aquele lá vai nas caixas manuais. Beleza? Ó o milionário dando aquele talento que eu falei pra vocês. Ó aqui, ó. Protocolo Águia. Cárter, pintado. Tava sujo, viu, milionário? Tava, bem sujo. Bem sujo, né? Não, o óleo ficou bem sujo. Eles agarraram na orelha aqui cedo, moçada. E eu tava vendo ali da garbosa. Ó como que a garbosa tá ficando com a capota lá. Cês tão gostando? Eu vou lá já mostrar daqui a pouco, que dá uma palhinha da garbosa pra vocês aqui. Aí, o bujão foi limpo. Olha o protocolo Águia. Graxinha branca na rosca do peito de aço. Show, né? Tava falando aqui, ó. O bujão foi... Deu um talento bujão aqui. Trocou o óleo aqui. Esse óleo abastece pela lateral ali. Olha lá o de cima. Beleza? No câmbio, parafusos limpos, cárter pintado. Foi higienizado. Graxa azul. Nos cardãs. Graxa azul. Graxa azul. Olha o que eu falo pra vocês. Quando o caminhonete é bom, essa etiqueta aparece. Tá bem conservada. Olha aí. Divisiones de cardanes. Tem sempre uma data aqui. Alguém que ia ser uma data aqui. Olha lá. 11 de 8 de 2012. Dia de cardanes. Aí, trocamos a caixa de transferência. Limpeza dos bujões. E GL4. Graxa azul. E aqui, o diferencial traseiro. O GL5, que eu acabei de mostrar pra vocês ali. as diferenças entre o GL4 e o GL5. Show de bola? Aqui estão os Flashneggs. O gerente da fila do capricho. Ele tá fazendo a trava da porta, gente. Vem, Flashnegg. Eu vou te falar, viu, cara. Eu vou te adotar, Flashnegg. Olha, colocou o... Eu não vou falar detalhes do serviço da Garbosa, né? Tem o vídeo dela. Só vim mostrar o Flashnegg, né, Flashnegg? Então, vocês acompanharam aqui o que foi feito nessa Hilux 12-13. E o cliente tá muito satisfeito com ela. Então, gente, como a gente tem aquela máxima, né? Existe aquela máxima no meio automotivo. Carro é dono. O mecânico ofereceu pro senhor aqui, pro nosso cliente, passa no disco, ele mandou trocar o disco. O pessoal falou pra ele que não trocava o óleo de câmbio. Aí ele viu na internet. O pessoal lá de oficina falou, vai lá em Sinop lá, que ele sabe trocar certinho. Já vi na internet. Viu os vídeos. Viajou aqui. Tá apurado o nome da cidade. Eu vou ver quantos quilômetros que é. Quantos quilômetros que é, gente, de lá aqui, sabe? 200 quilômetros. Ele viajou 200 quilômetros e vem fazer revisão conosco aqui. Aí eu tava no corre aqui, vendo algumas coisas. Eu falei, não, vamos prestigiar o nosso inscrito. E vai ser o vídeo de sabadão. Vai ser com ele. Peguei o final do serviço aqui com altas dicas, hein? Um vídeo altas dicas pra vocês. Show de bola? Então tá aí, ó. A dupla ali, montando. A Raylux, incrivelmente prata. Sufistamente prata. Já expliquei em outro vídeo, né? Sufistamente é porque na Marvel tem um personagem chamado surfista prateado. E esse personagem, ele é bem nobre. Tem uma história dele chamada... Como é que é o nome daquela história com o Galactus? Parábola, né? Parábola, né? Muito bem. Você leu também, né? É uma história do... Uma gráfica nobre com parábolas. Com Galactus. O nome da história é Parábola. Nessa história, ele fala várias frases de efeitos sensacionais. Mas tem uma que é top gun. Ele fala assim... A nobreza não reside em nossos berços, e sim em nossas almas. Ou seja, onde você nasce, onde você vive, não interfere na sua nobreza. O que interfere na sua nobreza é a sua alma. Lembra aquele dirigente filosofando, que eu falei corpo, alma e espírito? Quem lembra? Então, o surfista prateado tá certinho. Nobreza tá nas nossas almas, que a nossa alma está relacionada com a psique de cada ser humano. Show de bola? Então, viu gente? Quadrinhos também é cultura, hein? E alto nível. Olha aí. Terminando. Tá na reta final já, né? Milionária. Reta final, moçada. Moçada não, né? Guerreiros. Reta final aqui, do serviço do nosso inscrito. Complementando o pacote de revisão, vamos trocar o filtro de turbina dela. Ele falou que nunca trocou. Olha, já foi trocado uma vez, da DS. Mas olha o milionário trocando. Olha o capricho. Olha lá. Faça um limpo a contato nas mangueiras. Olha aí. Diferenciado, hein? Diferenciado. Aí, vamos colocar o filtro novo. Deixa eu ficar mais pra cá, olha lá. Ó. Só encaixar ali no suportezinho, ó. Encaixa a mangueira embaixo. Encaixa a mangueira em cima. Top Gun. Beleza? Tirou a moldura superior do motor. Mas aqui, protocolo água, a gente lava pra voltar ela pro carro, né? Olha que imagem sensacional que fica. Como eu digo pra vocês, ó. Esse é um serviço Top Gun. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo. Mais um vídeo, não. Encerramos mais uma revisão de lubrificação aqui na Águia Automecânica 4x4. Dentro do protocolo Águia de Lubrificação. Olha aí. Que beleza, né mesmo? Que beleza. Milionário vai dar uma volta na caminhonete agora. Vai esquentar o óleo da direção, esquentar o óleo do câmbio. Dá que ele confere em tudo. Deixar ela em cima do pedido. Show de bola, né? Então é isso aí. Prestigio é o nosso inscrito de Itapurá. Viajou 200 quilômetros para fazer revisão conosco. Muito obrigado mesmo. Valeu pelo prestígio. E agora, nós vamos... Se o Messias tá aqui... Quem tá fazendo barulho? Quem tá fazendo barulho? Olha o talento aí no carro do Braga. Não acredito. O filho de Dona Salé. Lavando as rodas de W4 ali pra lavar. Peraí, peraí. Peraí, Chininha. Minha, Chininha, Espírito de Dona Salé. Vocês escutaram a menina e o Messias aí? Então é isso. Ele tá lavando a rodada daquela W4 ali, ó. Pra fazer revisão. Assim, vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Deixa eu ficar de frente com a garbosa aqui, ó. Pra vocês verem como é que tá a garbosa. Olha aí. Tá ficando style? Deixa eu me afastar. E assim, vamos começar aquilo que você esperou a semana inteira pra ver se a sua pergunta foi selecionada. Sim! Pergunte ao Mecânico Netão! Chegou o sabadão! O seu vídeo preferido! Pronto. O apresentador MIG já está fazendo as honras da casa. O seu vídeo preferido. O seu vídeo da semana. Olha só que coisa interessante. Então, como vocês sabem, aqui no nosso canal nós temos um vídeo de participação especial dos inscritos. Sim, senhor! As melhores perguntas da semana são respondidas no vídeo de sabadão. Não! De manhã! De manhã! Então você já toma aquele cafezão esperto assistindo o BDA! Sim! E também é que ela fala que tem o... O seu... O MIG e o dedé lá no Hebrei. Isso! Depois você lembra? Eu não entendi. É, depois eu lembrei. Tá falando, eu esqueci. Gente, vamos lá começar com um aviso. Certo? Um aviso importantíssimo. Uhum. A gente sempre encerra o vídeo de que maneira? Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. A gente prega valores como respeito porque... Respeito é abaixo de todo relacionamento humano. Respeito é abaixo de todo relacionamento humano. Certo? Muito bem. Olha só esse comentário que eu separei aqui. E esse comentarista já está devidamente bloqueado no canal. Ele falou assim, ó. Mesmo elogiando o canal. Valores são valores. São inegociáveis. Valores são inegociáveis. Olha o que ele disse. Seu canal é top. Só que tem uma coisa. A Tomba Lux leva o nome não é à toa. Ainda aumenta o centro de gravidade. Esse dono aí quer deixar a fortuna para o Ricardão Pé de Pano. K, 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 K. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo rir aqui. Deixa eu fazer córcega. Aí ele fez um segundo comentário. Também nesse nível. Nessa vulgaridade aí. Como eu disse para vocês. E ainda teve alguém que curtiu esse comentário. Isso para mim é o mais espantoso. Alguém curtir um comentário como esse. Talvez foi ele mesmo que tenha curtido o seu próprio comentário. Gente. Quando vocês forem fazer comentários. Comentem do serviço. Comentem da peça. E comentem da camionete em questão. Nada de falar de dono da camionete. Não fala. Não fala. Não me interessa. E alguns comentários eu já tirei. O dono faz isso. O dono faz aquilo. O dono é cupim de ferro. O dono não cuida. Gente. Em vez de você falar que o dono não cuida. Diga que faltou manutenção. Ah Netão. Você está sendo politicamente correto. Não. Não estou sendo politicamente correto. Respeito. Respeito. Beleza? Muito bem. Esse comentarista aí. Já está bloqueado do canal. Então. Não. Gente. Nada de. Mimimi. Mimimi. E nada de falta de respeito. Certo? Vamos falar do serviço. Vamos falar das coisas inerentes. Que interessa todo mundo. Esse tipo de comentário aqui. Cara. É um idiotice. Né véi? É um idiotice. Começando agora com as perguntas da semana. Aldo Oliveira. Boa tarde Netão. Sou recém inscrito do canal. Está sendo a maior surpresa dos últimos tempos. Muito divertido. Alegre. E honesto. Acho sensacional os valores que trouxe para o canal. Família. Amizade. Honestidade. Etc. Falando de caminhonete. Já tive todas. Mitsubishi. Toyota. E Ranger. Atualmente. Estou economizando. Para comprar uma boa SW4. Desde que vi seu canal pela primeira vez. Só penso em fazer uma revisão brutal. Quando comprar minha caminhonete. Sinceramente. Parabéns. Seu canal se tornou de versão obrigatória para mim. Parabéns novamente. Com certeza o Aldo Oliveira agarrou na orelha do canal. Ele gostou. Aldo. Muito obrigado cara. Pelas palavras. Pela consideração. Muito obrigado. Beleza. Muito obrigado. Show de bola. Então é isso aí gente. Família. Nosso maior patrimônio. Respeito. Acabei de falar. No aviso. Que abriu essa sessão aqui. E honestidade. Gente. Honestidade não é qualidade. Honestidade é obrigação em todo mundo. Mas no mundo deturpado pelo pecado. Se transformou em qualidade. Não importa também. Não tem nada errado com isso. Vamos pregar esses valores. Beleza? Bem domingo tem vídeo. Já já. Audi Racer TSI. Não entendi essa história de alteração da KM. Explica melhor aí. Comprei essa W4. 1515 flash com 57.000 KM. Como saber se não alteraram? Audi Racer. O que acontece? A Alux 1515 tem um calcadre de Aquiles. Que é justamente o marcador de combustível. 1415. Quem tem. Se não sofreu. Poderá sofrer. Com o painel que vai dar um tilt aí. No marcador de combustível. Um painel novo para comprar. 9.400 reais. Lá na Toyota. Esse cliente optou por comprar um de uma caminhonete de leilão. Com 200 e poucos mil quilômetros. A caminhonete dele tinha 120 e alguma coisa. Essa que foi comprada. Ele se reviu pós compra. E a que ele comprou usada tinha 200 e poucos mil. Essa não tinha dado problema. Estava funcionando ainda. Cada um sabe onde seu calo aperta. Eu não vou optar. O que a gente fez melhor. Então aquela caminhonete tinha 120 mil. Como era fácilmente perceptível pelo estado geral da caminhonete. Você perguntou como saber se não alteraram. Quer ver. Um dia nós descobrimos uma. Uma. Um. Uma. Adulterada. Pela. Etiqueta da troca de óleo. A etiqueta da troca de óleo. Estava assim. Próximo a troca. É. 220 mil. E a caminhonete estava marcando embaixo. 115 mil. A gente falou. Nossa. Isso que é óleo bom. Hein. Roda 100 mil quilômetros. Mas não. É porque a pessoa voltou ao KM. E não trocou. E deixou a etiqueta antiga. Outra forma. Foi na concessionária. Chegou a caminhonete com. Eu levantei hoje. Uma SW4 verde. Chegou lá com 45 mil. E a última passagem dela conosco. Tinha 98 mil. Isso seria o mais fácil. Se você não tiver acesso a concessionária. Dá uma olhada assim no manual da sua caminhonete. Lá. Foi até quando fizeram revisão na concessionária. Aí vai estar lá as quilometragens. Também a gente descobriu que não está a gente ligada assim. A caminhonete fez revisão até 150 mil na concessionária. E um cliente voltou com ela com 120 mil. A outra forma que é a mais prática. É o estado geral dos itens que eu já mostrei em outros vídeos. Volante descascado. Borracha da pedaleira. Pomo da alavanca do câmbio. Borrachas de porta. O que mais? Esses itens de desgaste ali. Que a pessoa senta e esfrega. Geralmente quando tem baixa quilometragem vão estar mais inteiro. E quando estão com alta quilometragem estarão desgastados. Isso eu já ensinei nos vídeos aí. Daniel Alves da Fonseca. Boa tarde companheiro. Parabéns pelo canal. Comprei a SW4 2006. Apresentou falha P1251. Estou na dúvida se reviso a minha turbina. Ou coloco uma nova Gold Max. Achei no Mercado Livre. R$ 3.500. Tenho uma alta elétrica. E o Scott já conferi. Ficarei muito satisfeito com sua opinião. Desde já obrigado. Daniel Alves. Se você já fez a descarbonização. Faz a descarbonização. Limpa o tanque. Troca os filtros. Vê se melhora. Se não melhorar. Aí eu te aconselho a colocar uma Borg Warner. Aqui na nossa região. Está na faixa de R$ 6.000. Mas é qualidade original. Qualidade original. Essa Gold Max eu não conheço. Eu não conheço. Não sei se é boa ou se é ruim. Talvez seja tão boa quanto a Borg Warner. Mas eu não conheço. Não posso te falar. Eu te falei o seguinte. Descarboniza. Por que? Antes de trocar a turbina. Porque para você trocar a turbina. Você tem que descarbonizar. Entendeu? Você tem que descarbonizar. Assustou? Você tem que descarbonizar. Então se você descarbonizar antes. Quando você trocar a turbina. Não será necessário fazer serviço. E também não será perdido. Afinal de contas. Para trocar a turbina. Tem que descarbonizar. Mas para descarbonizar. Não precisa trocar a turbina. E talvez esse código aí. Resolva com a descarbonização. Talvez. Beleza? Aproveitando que o Miguel está aqui. Nós temos um aviso muito importante. Muito sério para fazer. Presta muita atenção. Que é o momento. Que você precisa estar colado no vídeo. Que significa. Domingo tem vídeo. Esqueceu da explosão? Pum. Pum. Davi Dias Vieira. Adoro quando você fala. Hilux. Incrivelmente vermelha. Bom demais. Olha só gente. O Davi Dias Vieira. Falou que adora. Quando eu falo. Incrivelmente vermelho. E já teve gente. Que foi no canal. E falou. Para de falar. Incrivelmente vermelho. E agora? Hã? E agora? O que que eu faço? O Davi gosta. E tem gente que fala. Não, não. Eu falo. Repete demais. Incrivelmente vermelho. E agora? Você não viu como é que é difícil. Gente. Essa vida de youtuber. De comunicador. Mas tudo bem. Vamos. 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 A gente vai. Dando um jeito aqui. Vai matando o peito ali. E vai indo para frente. Beleza? Sem esquentar a cabeça. Sem esquentar a cabeça. Disseu Miranda de Sinop. O dono da Exterminadora. Esse vídeo aqui. Revisão da Exterminadora. Esse vídeo aqui. Muito boa. Dica oculta. Sobre fazer a revisão. Antes de viajar. Para ir monitorando o carro. Neste final de ano. A maioria das pessoas. Deixam para fazer a revisão. Aos 45 segundos. Segundo tempo. Às vezes. Nem fazem. Porque automecânicas. Ficam cheias. Verdade. Verdade. Gente. Eu estou mostrando para vocês aqui. Já coloquei a capota. Coloquei as mangueiras. Pelo quem. Quem está. Quem tem. Coloquei no status. Do WhatsApp. A instalação dos offshocks. Ou seja. No próximo. Domingo agora. Domingo tem vídeo. É. Domingo agora. Vai ser o vídeo da instalação da capota. No outro domingo. Os amostrisos offshocks. E no outro domingo. Kit conforto. Beleza. Então. Vocês estão vendo. Eu não estou fazendo tudo junto. Estou fazendo com. Nós estamos em outubro. Dez meses. Dez meses. Dois meses antes. Por que? Vou monitorando. Deixo tudo prontinho. No agulho. Entendeu? E aí. Eu falei isso. E o de seu gostou da dica. Não deixa para fazer revisão do seu carro na última hora. E mais. Aqui na Agra Automecânica. Já vou avisando. Vamos fechar dia 20 de dezembro. E voltamos dia 5 de janeiro. Beleza? Beleza, né? Diz Gerson Maia. Está com três dias que eu olhei uma com 60 mil quilômetros. O original 1515. O carro era extra demais. Mas o valor de 167 mil achei muito cara. Comprei um SRV de 2016 com 79 mil km por 180 mil. Achei mais vantajoso. Então gente. Olha essa pergunta aqui que já me fizeram, né? Eu prefiro uma Hilux 1515 ou uma 16? O Diz Gerson comprou a 16. Eu compraria a 15. Eu compraria a 15. Eu compraria a 15. Sinceramente. Ela é tão boa que eu compraria ela. Beleza? Mas cada um é cada um. Diz Gerson. Parabéns pela sua compra. A primeira coisa é você comprar uma excelente caminhonete. A 16 eu já falei em vídeo aqui. Tem problema de entrada de poeira. Mas com certeza já foi solucionado pela fábrica. E ele pagou 180 mil reais na 16. E tinha 167 mil na 1515. 13 mil reais de diferença. Eu ficaria com a 1515. A tabela da 1515 hoje. Olha na tela aí. 157 mil a tabela. Olha na tela. Olha na tela aí. Olha na tela. Fabiano Motovlog. Netão, você é hilário. Top suas dicas. O acordo com a Gabosa foi falar os preços? Não, não vou falar mais preços não. Aproveitando o ensejo. Comparando o áudio do funcionamento do motor da Gabosa com a minha. Noto que tem uma diferença. O tec-tec da minha é mais aparente. Ficou desse jeito depois que foi feito o serviço da bomba injetora. Bomba de paletas, rolete, pino. Jogo de reparo. Sendo assim, levei novamente o bombista. E o mesmo me disse que esse barulho era para vir do tempo da bomba. Ele foi atrasando a bomba e chegou um momento onde a mesma falhou. Aí então ele adiantou um pouco novamente até ela parar de falhar. Até que diminuiu. Mas não a ponto de ficar como a original. Conversei com o outro mecânico. O mesmo me informou que ele tirou a bomba fora. E como não coube toda a pergunta aqui na... Na tela, eu vou ler direto da pergunta lá, tá? Não coube no print. Eu vou lá ler direto da pergunta. E hoje a internet está meio fracoses aqui. Vamos continuar. Beleza, Minguinho? Beleza, Minguinho? Continuando o raciocínio. Levei outro mecânico. E o mesmo me informou que como ele tirou a bomba fora para fazer o serviço, na hora de montagem, poderia ter montado a engrenagem da polia que passa a correr dentado, de forma que o ponto da bomba ficou errado. Ficou um dente à frente e um dente atrás. E o meu lito teve que enriquece ponto. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Antes do serviço, era funcionável igual a sua. Depois do serviço, o tec-tec castanhado ficou mais evidente. O que posso verificar para corrigir isso? Abraço e boa expedição. Beleza, meu amigo. Show? Cara, seguinte. Tem que conferir esse ponto mesmo. O outro mecânico está certo. Certo, isso acontece. Não tem problema algum. Aqui é a bomba ali. Na hora de colocar no ponto da correia dentada, como é a bomba injetora, você mexe com a chave assim, ele volta. Então, se você tira a correia, ele volta um dente. Geralmente, quando está fora de ponto, é o ponto fica atrasado. Não é o melhor adiantado. Mas, de qualquer maneira, que ela volta, então o que acontece? Confere o ponto. Se não conferiu, bico foi feito também junto, não foi? Confere os bicos. Se não parou, um tec-tec maior, você está usando qual diesel? Usa o 500. Aí você vê como um bombista, você pode andar assim, tranquilo. Mas, como eu falei para vocês, gente, o barulho no áudio distorce, tá? Distorce muito. Às vezes vai comparar com a minha e é por vídeo. Talvez o tec-tec seja esse mesmo. Talvez. Hoje mesmo eu gravei um vídeo de Jeep Choroqui e no começo do vídeo eu mostro um barulho de vibração dentro do carro. Eu estava ouvindo nitidamente. Aí depois que eu fui ver o vídeo, não deu para ouvir tão nítido assim. O que eu quero dizer, eu até falo no vídeo. Eu falei, olha, às vezes distorce e eu não consigo entender o barulho de vocês que estão falando, mesmo me mostrando o vídeo. Portanto, Fabiano, cara, confere o ponto, né? Não custa nada, confere o ponto. Se estiver no ponto, confere os bicos. E se já foi feito o bico também, aí você vê que um bombista, você pode andar com ele. Quanto tempo que vai ter garantia, entendeu? Porque sem ver o carro é difícil. Mas confere o ponto, sim. Beleza? Eu também coloquei o boné. Que top, hein? Olha, o migue colocou o boné da Expedição Garbosa. Olha aí, o boné oficial da série Expedição Garbosa. Né, Bing? É isso aí. Felipe Matheus. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Ó, faz o seguinte. Coloque a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, que eu sei que é uma pergunta que você espera que seja respondida no sábado. Que fica bem melhor pra nós. Aí eu vou selecionar ela e você sabe que no próximo sábado, após a sua pergunta, vai estar lá. Show? Show. Netão, saudações. Tem um Hilux 1111, 3.0. Alguns meses atrás, foi realizada a troca da correia do alternador. E o mecânico que eu tiraram a mangueira do radiador, quebrou aquela conexão menor, fina, superior. Trocou apenas a capa superior e o radiador continua o mesmo. Porém, após isso, a caminete baixa a água constantemente. Porém, já mandei olhar que não acharam defeito. O que pode ser e o que posso fazer? Podia dar um feedback quanto a uma possível marca de qualidade para comprar um novo radiador? Observação. Pensando em comprar um radiador denso. Felipe, cara, show de bola. Ó, eu vou defender outro mecânico, tá? Que já aconteceu isso também, gente. Mas geralmente quebra porque tá ressecado. Não porque ele fez lambança. Claro, pode acontecer lambança. Mas existe os dois lados da moeda. E ele continua baixando a água por quê? Porque quando você coloca uma caixa nova no óleo mínimo velho, ele não veda. Aí, olha o que acontece. Por que ninguém vê o vazamento? Só vaza, só baixa a água quando o carro tá em funcionamento. A água já sai por algum microfuro que ficou ali. E ela já evapora e some. Então, por isso que ninguém vê. Entendeu? O que eu te aconselho? Troca o radiador. Manda trocar que já tá na hora, inclusive. E o denso é uma baita da marca. Pode colocar. E eu já boto. Então tá bom. Olha a cabeça aqui na parede. Boa noite, Netão. Tem um Hilux 2.5 2010. Turbo. Defeito. Ela está andando normalmente e do nada apaga e é sem ilusão de injeção. Desligo e ligo novamente. Pega normalmente. Troquei o fio de combustível que estava sujo. Melhorou. Mas apagou novamente. E o que é causando esse defeito? Fernando Trajano. Pode ser sujeira no tanque que já sujou o filtro de novo. Manda olhar o filtro. Então o que eu sei que eu te fazer agora? Ele tá na hora de fazer uma revisão do seu carro. Limpeza de tanque. Diesel novo. Descarbonização. Troca total de filtros e óleo do motor. Inclusive da turbina aonde você fez a pergunta. Beleza? Esse tipo de sintoma aí geralmente é descarbonização. Ou sujeira. Então faz isso aí. Gustavo Silvino. Netão. Triton e Ralux. As moscas brancas. São as mais bonitas. Parabéns pela qualidade da revisão dada na mosca branca. E aquele abraço. Gustavo Silvino. Semana que vem. Acho que é semana que vem. Eu vou ver certinho aqui. Vai ter um vídeo do Arratriton 2016. 120 mil. 140 mil. Que caminhonete impecável. Tão impecável que eu fiz um vídeo dela. No nível dessa daí. Sabe qual que é a diferença? Essa Hilux foi comprada. A Triton será vendida. Em breve. Se você quiser comprar uma Triton. Você. Se o Gustavo. Ou qualquer outra pessoa. Quiser comprar uma Triton 2016. Em excelente estado de conservação. O defeito que eu vi nela. A tampa traseira está amassada. E caiu aquela ponteira. Do para-choque traseiro ali. Do lado direito. Do lado carona. Como sempre cai. Então tem uma Triton Mosca Branca. Semana que vem no canal. Excelente estado de conservação. Motor 3.2. Gente. Veja só. Eu não vendo caminhonete. Certo? Se o cliente quiser vender. Eu posso até anunciar. Para algum interessado. Mas. A compra. É responsabilidade. De quem está vendendo. De quem está comprando. Se por acaso. Algum inscrito do canal. Comprar essa caminhonete. De algum problema. Eu nunca mais anuncio aqui. Nunca mais. Eu não vou ganhar nada. Só estou falando. E também não está a venda. Será. Está vendida. Em breve. E aqui em Sinop. Eu acredito que não vai dar. Nem tempo de anunciar também. Aquela caminhonete. Do jeito que ela está. Vocês vão ver no vídeo. Vai vender rapidão. Não dá nem tempo de anunciar. Ou melhor. Não dá nem tempo de vir buscar. Joel Santana. Será que é o técnico do lado? O Joel Santana? O técnico que fala inglês? When the books on the table. Pray Sam. Pray Sam. But the second time I have control the match. Boa noite netão. Curto todos os seus vídeos. São muito bons. Gostadinho de um conselho seu. Tem um SW4 2011 3.0. Não sei quando o antigo dono trocou a correia dentada. Rolamento e o tesouro hidráulico. Tenho esse material guardado e penso trocar. A correia Daico e os outros da Rout do Brasil. Esse material é bom? Eu faço a troca ou aguardo a Lutebelte? Sou de Natal e Rio Grande do Norte. É uma pena. É muita distância daí. Um forte abraço e a paz de Cristo Jesus. Amém, irmão. Joel, nós falamos hoje de manhã. Não foi isso? Pois é. Ele falou comigo hoje. Joel, você poderia ter comprado o kit da Daico. Já vem completinho as peças da Daico. Mas esse Rout do Brasil é bom. Pode colocar. Beleza? E eu te aconselho, como eu te falei hoje de manhã, a trocar logo. A caminete dele está com 246 mil. Eu falei para ele, olha. A segunda troca sempre é prudente. Fazer antes dos 150 mil quilômetros. Então, portanto, se trocou com 150, está quase com 100 mil. Ou seja, pode trocar tranquilamente. Não vai perder em nada. Só ganha. Beleza? Júlio César. Netão, eu, final do ano, vou fazer uma viagem de 3 mil quilômetros no Nordeste de São Paulo. Na minha C10 diesel, as mangueiras delas ainda são originais. Mas visualmente está tudo bem. Acho que não tem problema em viajar. Estou dando a revisão na suspensão e alguns colchins. Vou fazer descarbonização e mais algumas coisas. O que você indicaria verificar? Júlio César, você está certinho. Não está... É por aí. Suspensão, freio, filtros, lubrificantes. Mangueiras é aquilo que você viu no vídeo, cara. É meio que imprevisível. Né? E parte de mangueira, coifa, essas coisas. Se pegar um pau, alguma coisa, um item cortante, pode furar ela. Mas lá no motor é difícil pegar algo cortante na mangueira, certo? Cara, se está tudo perfeito, se você está usando aditivo, Isso é muito importante, usar aditivo. Se você está usando aditivo... Se você está usando aditivo certinho, trocando a água sempre, não deixando acumular ferrugem, Você vai... Você não terá problema. Você vai ter uma viagem tranquila, beleza? Eu acredito que você vai viajar tranquilamente. Mas eu não estou vendo a sua caminhonete, nem estou vendo essas mangueiras. Então o ideal é você mostrar no seu mecânico de confiança e ele vai te indicar. Com aditivo no radiador, sempre trocando, não deixa água no radiador, não deixa. Falando em água de radiador, gente, outra dica para comprar carro, tá? Compra se o aditivo do radiador estiver limpinho ali, o reservatório estiver limpinho, beleza? Compra se estiver limpinho. Por quê? Porque se tiver aquela água barrenta, meu amigo, para você colocar... Que nem na live, o rapaz perguntou, né? Meu radiador está todo sujo de barro, eu coloco aditivo? A pergunta é difícil, né? Porque se está sujo de barro lá e você colocou aditivo, É altíssima probabilidade de furar todas as mangueiras. Dá problema em alguma bomba de água, vela, vala termostática, mangueira, entendeu? Então você troca, gente. Troca, 40 mil, 50 mil no máximo, manda trocar. Troca, porque o aditivo vai perdendo efeito e tampouco ele está sujando a água. E aquela sujeira da água não é barro, é ferrugem. Parece barro, mas não é, é ferrugem. Está enferrujando o bloco do motor. Netão, meu bloco é de alumínio. Tá, gafanhoto. Vai sujar de qualquer outra coisa. Troca. Leonardo Domingos, hashtag pergunte ao mecânico Netão. Netão, ficou top o nome Expedição Garbosa. Ó, ele gostou do nome Expedição Garbosa. Ficou top. Porque todo mundo está falando top, é só Expedição Garbosa, não é curto. Não, então, ficou top. Ele falou assim, ó, ficou top o nome Expedição Garbosa. Entendeu? É, posso falar uma coisa? É um outro nome? Fala lá, Felipe, outro nome então. Você também gostou de Expedição Garbosa do Larbom? Opa, não, da Praia do Larbom? Então, Garbosa... Referente às mangueiras, comprei esse mesmo kit. Como eu havia perguntado pra vocês, sobre aquele tubo duplo, mais curto. Está difícil de encontrar. Na minha, ele acabou fazendo dois furos. Será que teria como tampá-los com o sol da prata? Leonardo Domingos. Não, cara, não adianta fazer sol da ele, que ele está podre por igual. Ele só furou nesse lugar aí, mas o resto está na iminência de furar. Você tem que procurar, continuar procurando. Vai numa camionete, desmancha. Eu vou ver se eu acho alguma coisa pra você aqui e te aviso em vídeo, beleza? E aviso num vídeo aí, numa live. Vai acompanhando o canal aí, que eu vou tentar te avisar se eu acho alguma coisa pra você aqui. Show de bola? Luiz Fernando Souza Alves. Netão, e os biques da 1215? São problemáticos mesmo? Explica aí pra gente. Luiz Fernando, não, cara. Não são problemáticos. É da 1213 que são problemáticos. O segundo semestre de 2013 até 2015 são ótimos os bicos, os borrachinhas laranjas. Pode comprar tranquilo. E o Hylux 1213? Já vai fazer 10 anos de uso? Com certeza esses bicos já foram trocados e foram colocados os borrachinhas laranjas. Como eu já contei outro dia, um SW4 aqui que fez a revisão de injeção. Esse vídeo aqui, Miguel, esse vídeo aqui. Nesse vídeo, aquela caminhonete veio aqui por causa de falha no bico, o bico travado. É, a caminhonete é 2012 e os quatro bicos eram originais. Aí o cliente optou por limpar dois. Limpar não, testar dois e colocou dois usados. Beleza? Aí já é que o cliente, ele assume a responsabilidade dos atos dele. E a gente explica o protocolo correto. Mas aquela caminhonete tinha o bico borrachinha preta até hoje. Entendeu? Manuel Rabelo. Netão, tudo bem? Eu assisto os seus vídeos. Eu quero te perguntar. Aquele botão do lado esquerdo é para regular a aceleração do motor. Dá uma explicação. Aquele abraço. O acelerador da minha caminhonete é bem duro, não tem folga. Manuel Rabelo, você está falando da garbosa, nos bandidos garbosos. Então aquele botão lá é um tipo um afogador, mas ele está ligado no pedal do acelerador. Ele sai dali e vai no pedal. Ele só regula o pedal. Ele não tem nada a ver lá na bomba injetora. Beleza? E se o seu está duro, você tem que trocar o cabo de acelerador. Está na hora. E com certeza é original e tem mais de 20 anos de uso. Vai na concessionária e pede um cabo original lá. Não vai secar. E troca. O que dá a fazer de maneira paliativa é você colocar ali, tira o cabo fora e coloca um óleo Singer dentro dele ali, um spray grafite. Mas é lambança. Entendeu? Não vai ficar bom. Troca o cabo. Esse cabo aí... Se eu contar para vocês, gente, eu nunca troquei o cabo de acelerador de modelo garboso. Nunca troquei. Nunca. Nunca. Para vocês terem uma ideia de quanto esse cabo dura. Então se ele está começando a ficar... Ele dura no sentido de durabilidade. Agora ele está ficando duro no sentido rígido. De ficar ruim de acelerar. Então... Está na hora de trocar ele. Norberto Rodrigues. A minha banda é de ano 99. Ela não funciona direito o freio de mão. O que eu faço? Pois o mecânico falou... Diz que é assim mesmo. Não quis mexer. Norberto. Infelizmente o mecânico está certo. Freio de mão da bandeira não funciona. Para funcionar mais ou menos, você tem que comprar um kit de freio de mão original. O Sirio Hogarth, que é o Sirio Lemes do canal, hoje ele me ligou e perguntou... Ele está em contato com o pessoal da Toyota lá e falando as peças que estão mais necessitadas. Aí eu falei de bandeirantes, né? Eu falei engrenagem de câmbio, terminais de direção e mais algumas coisas. Ô Sirio, o Hogarth do canal, o Harry Potter do canal, liga... Anota aí. Kit de freio de mão da bandeirantes também. Só que é assim, Norberto. Mesmo o original não funciona direito, tá? Netão, por quê, Netão? Por quê? Ele é uma campana no cardan. Eu não sei quem teve essa ideia. Mas é uma campana no cardan. Então não funciona direito. Não funciona. Infelizmente é muito ruim. Muito ruim mesmo. Beleza? Então, se pra funcionar mais ou menos, tem que colocar um kit original aí. Se achar. Se não achar, vamos ver se o Hogwarts consegue passar a pessoa da Toyota lá. Ô, Desjose. Netão, é uma dessa modelo 1415 com 35 mil rodado. Em estado de zero. Deve valer uns 175, mas não está à venda. Rapaz, deve valer com certeza, absoluta certeza. Aqui em Sinop tem uma. Quem lembra um review de Hilux 2015 que eu fiz? Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, amiga. Esse vídeo aqui, ó. Um review de Hilux 2015. Eu falo assim, por que ela é tão boa? Aquela caminete está à venda por 170 mil. E ela está com mais de 100 mil já. Não é que ela está à venda. Ela já tem proposta. De 170 mil. O dono veio com ela aqui esses dias. Trocamos, acho que, um filtro de... De... Aquele filtro... O filtro... Os dois filtros de combustível dela. Ele falou, não. 170 mil aí já tem proposta. Já tem proposta. Não é que está pedindo. Já tem proposta. Então, essa aí. 1415. Com 35 mil rodados. Cara, não oferece não que você vai ficar sem ela, hein. E se for vender, me liga primeiro, tá? Pedro, boa tarde, Netão. Pedro falando de Xancherê, Santa Catarina. Meu pai e eu somos grandes fãs do BDA. Fazer em dia. Netão, Netão com dois T de... Um T de Toyota. No vídeo, você comentou sobre o problema do painel na aferição do nível de combustível da Relux 2015. Nós compramos a 1415 diesel e ela está com esse problema. Como ele pode ser resolvido? É um erro do painel ou da boia do tanque? Aquele abraço. Aí embaixo, o Helder Sato também falou. Eu também estou com esse problema. Relux 1415. Já fiquei a boia de combustível, mas continua sem marcar certo. Guerreiro, já falei pra vocês. Eu digo a verdade. Eu não vou ficar aqui falando. Ó, veja bem. O seu carro teve um curto. Alguém mexeu. O seu carro pegou um raio nele. O seu carro pegou um vento laragano que veio do leste. Que deu um choque térmico. Não. Esse painel do combustível dá problema. Infelizmente. Calcanhar de Aquiles ou a Toyota. Podia fazer um recal, né? Na moral, né? Baita caminhete dessa aí com essa bobeirinha aí. E em alguns casos, em raríssimos casos, o problema é na boia. Mas a grande maioria é no painel. Aí, se você conseguir conhecer alguma pessoa que mexe com a parte eletrônica. Um cara que mexe com a eletrônica boa, né? Não conhecia só a eletrônica, gente. É eletrônica mesmo. TV, rádio, Playstation. Coisa eletrônica. Parei de DVD. Enfim. Que saiba fazer solda em transistores. E tenha algum conhecimento automotivo. Para ele ver. Alguma pessoa que mexe com o painel eletrônico. Para ele ver. Se consegue trocar ali o reloginho ali. Ver o que que queima ali. Alguma resistência, alguma mole. Alguma coisa que quebra ali. Já abri aqui um. Com defeito. Tem um ali com defeito em algum lugar. Levei no cara que mexe com o painel ali. Mas ele não conseguiu arrumar. Beleza, João? Beleza, João? Então, infelizmente, é no painel. Grande maioria. Mas algumas vezes é boia. Mas o nosso amigo Helder Sato ali. Tocou a boia e não sarou. Então, é painel, cara. Painel. A solução, como você viu nessa highlights do vídeo aí. Essa 15. O dono abriu mão da quilometragem. Abriu mão de 100 mil quilômetros. E colocou um painel semi novo. De carro de leilão aqui. Com nota, com tudo. Aí você vê o que você... Ou compra um original. Só que, como eu te falei. O último que eu usei para o cliente. 9 mil reais. Show? Só que era um SW4 esse de 9 mil. Era um SW4. O da Hilux talvez seja diferente. Um pouco mais barato. Mas... É defeito. Calcanhar de Aquiles. Fiquei cansado. Obrigado. Fala assim para eles. Tão garbosa. Tão garbosa. E eu já vou, tá? Não, eu não vou. Só que eu fiquei cansado. Tá? Tchau. Obrigada. Domingo tem vídeo. Êêêêêêêê. Dubitei vídeo. Da garbosa. Da garbosa. E também prepara pipoca. O leite... Leite... Café com leite. Café com leite. E o seu prato preferido. E também Pouco no tele, Pouco Mano S Raul Coelho Xará Quem entendeu aí o Raul Coelho Xará? Quem entendeu esse Xará? Porque é Raul Coelho Neto Bom, noidietão, fala mais sobre Fala mais um pouco Sobre a diferença entre o motor da Hilux 13 Para o modelo 1415 E quais óleos lubrificantes indicados para cada um desses motores Abraço Raul Coelho, a grande diferença São os pistões, da 14 são diferentes O formato ali da cabeça dos pistões São grandes diferenças O resto é bem parecido, super igual Os bicos são iguais Da 12 até 15, uso o mesmo bico Borrachinha laranja E o óleo lubrificante da Hilux 2005 E em diante, 10W40 sintético Pronto, é o óleo que está Em todas as aplicações de qualquer manual Ele está lá presente Ele está lá presente 10W40, uns tem 530 Outros tem 1540, uns tem 2050 Mas o 1040 também está sempre lá Então você quer colocar um óleo que vai atender Plenamente o que o seu motor precisa 10W40 sintético E no manual pede semisintético Mas você pode colocar sintético Que é muito superior Que vai ser melhor Show! Valentim! Tem uma 13,3 há 5 anos A única coisa que troquei Foi os amortecedores dianteiros Por precaução Mas nem estourado estavam Muito satisfeito Olha aí gente Mais um proprietário de Hilux 13,13 A temida, vamos dizer assim Pessoal tem medo dela Por causa dos bicos, né? E ele falou aqui, ó Trocou seu amortecedor E aí? Qual a explicação pra gente Pra esses casos? Aquelas W4 que já citei aqui 12,12 Ou 12,13 Com 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 os bicos originais E a desse vídeo então? E a Hilux do vídeo de hoje? Do serviço de hoje? 12,13 Camionete excelente Só que o cliente foi lá E vocês viram como é que ele cuida Manda trocar o disco Trocou os 4 bicos O bico a gente sai com a carga de Aquiles O freio também Mas se bem que hoje em dia A grande maioria das camionetes Estão com problema de vibrar freio Nem a grande maioria Um monte, um monte, um monte Eu acho que é muita potência, gente Estou achando que é muita potência Câmbio automático Né? Porque quando tem câmbio manual Você dá aquela freada Coloca o freio motor Espera só um pouquinho Deixa eu terminar aqui agora O freio motor Você ajuda na marcha Para Câmbio automático não É só no freio Só no freio Então Como é só no freio Super aquece os sistemas De freio E aí Um vento Aí sim Um vento frio Bater no disco ali Uma aguinha Uma poça d'água Algo assim Pode Correr o simpenar Devido a choque térmico Beleza, Valentim? Então Parabéns pela camionete A sua pergunta Não foi nem uma pergunta Foi você relatando A sua experiência Com a sua camionete Nós podemos ver Que é muito boa a experiência E é isso aí Show de bola Beleza? Beleza Agora vou encerrar Desta maneira Nós terminamos Mais um Pergunte ao mecânico Netão Ah E também Mecânico Migue Vamos lá Da garbosa Da garbosa É melhor É melhor Fala assim A Rai Lucas Mais amada do Brasil A Rai Lucas Mais amada do Brasil Tão garbosa Tão garbosa Vamos lá Então Como vocês acompanharam Eu, Miguel Apareceu Para falar Que é o Pergunte ao mecânico Migue Também E também Vamos fazer Com a live Que a gente fez Domingo Domingo Tem vídeo Botão Você quer fazer Não vai ficar muito comprido Ó E agora Então A gente vai encerrar O vídeo Sério Sério Vamos encerrar Sério Agora Vamos lá Então Domingo Tem vídeo Então Vamos lá Vamos dar uma mensagem De final Vamos dar uma mensagem Ó pessoal Você sabe Família Nosso maior patrimônio Entendeu A gente vive Luta Trabalha Por causa Das crianças Da família Da casa Passe valores Valores são inegociáveis São incircunstanciais Se você negocia valores Por causa das circunstâncias Eu vou ensinar Não são valores Na sua mente São ideias Entendeu São ideias Então valores São inegociáveis Show de bola Então Cuida da família Da melhor maneira possível Porque vamos encerrar Mais um vídeo Sabadão Agora é sério Vamos encerrar Mais um vídeo Não vem que tem vídeo E aí Vocês precisam Entender isso Tá bom Como vocês viram Hoje Hoje Uma Hilux 3 e 3 no vídeo Excelente Camionete Parabéns Ao proprietário Nos conheceu Pelo canal Show de bola Viajou 200 km Fazer revisão Conosco Parabéns Sou né Do vídeo Sabadão Sempre tem que ter Emoção E estamos aí Vamos encerrar Amig Vamos Então vamos No MIG tem vídeo Agora vamos encerrar No MIG tem vídeo Águia Automecânica No MIG tem vídeo Agora vamos sério Águia Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser No MIG tem vídeo E aquele abraço E o próximo vídeo É no MIG E também Camionete E prepara tudo isso Que nós falamos Tá Espero que todo mundo Tem vídeo E a viagem Vai ser boa Tchau Obrigado Que dança é essa? É let it snow Let it snow Ou é dança de Domingo tem vídeo Como é que é? Domingo tem vídeo 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 Tchau, tchau.